Jornal da Manhã. Deixa logo o Tudo aconteceu, eu não sei explicar E não é normal me apaixonar assim Meu coração me diz que o amor encontrei Vou te falar, você não vai esquecer Vem me amar até o amanhecer Isso é amor, eu não posso negar Com você, chega o primeiro lar Onde você for, eu vou com você Me tirar de casa, eu quero te amar Toda noite que eu sonho, só vejo você Quantas horas e minutos, só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí, querendo te encontrar Toda mulher que vejo, imagino você Onde você está Bruno e Bril Fica ligado, rapaz Eu ando por aí, querendo te encontrar Suas marcantes Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito, sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade, tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou, tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você DJ Nenê, no pancadão, desaparelhar Falar que eu te amo e não vivo sem você Falar que eu te amo e não vivo sem você Falar que eu te amo e não vivo sem você Falar que eu te amo e não vivo sem você Falar que eu te amo e não vivo sem você Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem eu sou o GDK Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tô sol Me diga por que, não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu, e quer deixar assim Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava Mas agora você se foi E não custou em nosso amor Hoje eu vou te provar, escute essas palavras Toda noite ele chora, esperando a sua volta Até o meu coração, que você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim, nossa canção que ela vou Que eu vou lembrar, nós dois Banda rosa A história de amor, eu sei Não acabou Eu sei, fui sem querer Magoei você Você chorou, fui eu Por não escutar o meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outra passou, ultrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você Suas marcantes Marcantes Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo Consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me diga o que estás O meu coração Chama por você Eu preciso tanto Te amar Te amar Curtindo a vida do mar O teu beijo O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Meu grande amor Banda AR-15 Disparando sucesso Conta pra mim O teu beijo me faz sonhar Eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem no meu colo Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Alô, banda AR-15 Vamos disparar o sucesso? Vamos sim Brunetril Torna DJ Lucas Pergunto por que me desceu sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Pergunto por que me desceu sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Não insista Vá viver o seu amor Me libera Não insista Vá viver o seu amor Anda Desejo proibido Suas marcantes Suas marcantes Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Só mais uma chance vai Outro amor não há Banda N5 Uma pancada de sucesso Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vá Coração tava chugado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você E quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Banda Os Brothers Banda Os Brothers A maior referência em melody A maior referência em melody DJ Lucas Te encontrei E me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei E me preocupei Confiar no seu amor Em troca eu só Me machuquei E sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo amor Esquecer o que passou Mas é difícil não dar mais pra mim Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditado E a solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção Os canivais Sucessos 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 É Sucessos 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 Marcantes O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me importou Você me importou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor Banda AN15 Disparando sucesso Vinte e quatro horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Com os super telões e a metralha dourada Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo pro meu coração Didier Ellison vai agitar Didier Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode me tragar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Meu aguente fogo, vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você, meu aguinho de fogo, vou te ver Bruno e Trio Bruno e Trio Tiritirari, tirari, rarararará Na madrugada Tiritirari, tirari, rarararará Eu tô bolada Tiritirari, tirari, rarararará Na madrugada Tiritirari, tirari, rararararará Eu tô bolada Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer Te amo Também estou na tua, não dá pra esconder Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer Você me conquistou Teu jeito de dançar, benzinho, me deixa louco Na hora de fazer amor, eu fico doido Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Tiritirari, tirari, rararararará Na madrugada Tiritirari, tirari, rararararará Eu tô bolada Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação, é pura curtição Mega príncipe negro E eu sou o senhor de Elson Tocando com emoção Palpitando as batidas do meu coração E eu faço o pé de príncipe negro Solta a galera da Nike De coração E eu faço o pé de príncipe negro Solta a galera da Nike De coração DJ Nenê No peinadão Das aparegagem DJ Nenê Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação, é pura curtição Mega príncipe negro E eu sou o senhor de Elson Tocando com emoção Palpitando as batidas do meu coração E eu faço o pé de príncipe negro Solta a galera da Nike De coração E eu faço o pé de príncipe negro Solta a galera da Nike De coração DJ Lucas DJ Lucas Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas sem você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do pote Eu sou do Tapanã Novo fã clube super pop Aonde o alguém é de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do pote Durante o verdadeiro rei do Tecno Melody Eu sou do Tapanã Você se foi e não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor me faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que ele me come de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você me faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Boa noite Só as marcantes Tudo o que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua beleza a me tocar Como se fosse os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Não sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Se eu quiser fazer Qualquer passar É forte Aperto o peito e confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Meus olhos no espelho Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Mas eu já paguei Deixa de orgulho E vem Todos meus pensamentos são seus Se eu quiser Eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby Deixa de orgulho E vem Todos meus pensamentos são seus Banda N5 Uma pancada de sucesso Banda Mix Melody É assim que se cria Não Não peça outra chance Não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não Não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Tocou a nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não 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 é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Tocou a nossa canção Me siga em maçã Vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai me apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Manda mix melódia É assim que se cria DJ André, DJ André DJ André, DJ André DJ André, 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 DJ André, DJ André, DJ André DJ André, DJ André, DJ André, DJ André Sinto um vazio Fico na esperança que um dia você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Perce um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Banda AR-15 Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Como você está Ela está de volta mais uma vez Banda AR-15 Banda AR-15 Os Brothers Estava em seu amor Foi como no filme Tudo aconteceu Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volte pra mim Pra mim Eu largo tudo Pra te ter a toda hora Volte pra mim Pra mim Você é tudo Por favor, não vá embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Banda AR-15 O bicho vai pegar Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e pense mais Se você se vai Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volte pra mim Volte pra mim Eu largo tudo Pra te ter a toda hora Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Você é tudo Por favor, não vá embora Se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar DJ Lucas Só as marcantes 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 Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois Quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso Teu olhar Eu corro pro bar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você mudar Permaneço sem amor Sem luz Sem ar E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você mudar Permaneço sem amor Sem luz Sem ar Banda os mascarados A expectativa vai ter fim Uuuu 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 Banda MP7 Feita pra você Pop que é pop É super pop Pop que é pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Ei você Não pare de dançar Sinta a pressão Do seu coração É o águia de fogo É o águia de fogo Super pop Arrasta povo do Pará 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 A pista é boa DJs, Elisson e Julinho Chegaram pra valer No comando do águia Fazendo a gente enlouquecer A pista é boa O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo envolvendo a multidão Super pop Entralhando Soltando fogo E a galera Não para de dançar O arrasta povo Super pop É o águia de fogo Super pop Enlouquecendo envolvendo a multidão Com o voo do águia A galera agita E o super pop Envolvendo a multidão Você já sabe há muito tempo que eu te amei Foi embora e volta Achei que eu te amei Adoro essa vez Uh 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 Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera DJs, Elisson e Julinho O som da galera Na vila Na vila Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh 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 Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh 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 Tocando nossa canção Na vila Na vila Em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Uh 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 Na multidão Uh 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 Essa aparelhagem Essa aparelhagem É do povo Ha ha É o príncipe de novo Mas a galera agitar Corrubi É mais gostoso A beleza da nave Que vai te cantar Corrubi É mais gostoso Agora o monte de ágata Que veio pra bala Lá 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 Sinta no ar No coração A emoção De estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai tacolar da Amazônia pro Brasil inteiro É, guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso rubi É, guri, a tem o Júnior considerado E o Júnior moreno e o mestre Gilmar Você vai voar Rubi faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som que contagia a multidão Vem a sentir a emoção da nave fazendo a pedra Há mais de meio século conquistando seu coração Com o rubi é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Com o rubi é mais gostoso Agora onde é a gata que veio pra bala Bruno e Drill Fica legal D.J. Lucas Os infectados Os infectados da caveira Infectitados da caveira O veneno Os infectados da caveira Deixa a festa agitada Fervendo D.J. Lucas Os infectados da caveira O veneno Os infectados da caveira Deixa a festa agitada Só perdendo Tô perdendo D.J. Lucas É quem comando o som Pelado E o atirar E o atirar E o atirar Já bota E o atirar Só por a emoção Que a caveira O veneno É o atirar Os infectados da caveira Os infectados da caveira Infectitados da caveira O veneno Os infectados da caveira Deixa a festa agitada Perdendo Banda Os infectados E o B.J. Júnior Vidal Só toca Só toca Os infectados da caveira Só as marcantes O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu Meu coração O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu O meu coração O meu amor é teu E teu amor é meu É todo teu O meu coração O meu amor é teu E teu amor é meu É todo teu O meu coração No dia que te conheci, logo me apaixonei Te convidei para dançar, e um beijo eu te dei O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração O meu amor é teu, o teu amor é meu, é todo teu, meu coração DJ Lucas Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Não pude imaginar, que irias me notar Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim Logo eu percebi, que irias me tocar Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão, é exaltado no meu coração Escute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar Banda AR-15 AR-15 Disparando sucesso Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Só as marcantes Marcantes Por que você mexeu com meu coração? Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar E quero te reconquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde e para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Eu não sei por que se esconde e para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Não me deixe nesta solidão Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Porque brigamos Sei que se esconde e para de fugir de mim Sei que foi tudo engano Ai, 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 ai Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei Você me desprezou E o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho E o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai dizendo que é o fim Vem ver como eu estou sofrendo Sou mais uma chance, pai Pro nosso romance Não sei mais um lance Desse que eu vi, vai Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor sem teu carinho Preciso até morrer Sou mais uma chance, pai Pro nosso romance Não sei mais um lance Desse que eu vi, vai Quando acabe O lixo vai pegar Vigas Malte e Banda Melodia As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Lagueia de fogo Vês me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Bujarapará Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capro Sul Equipe cruel Eric Moraes Bigas Balde Falpinho dos Teclados E Banda Melodia DJ Lucas Ainda não descobri por que me abandonou Em torno só de você Você é um rei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso Que você deixou A distância e o silêncio Que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim Acabar Com a esperança Com a esperança De te encontrar Oh, 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 yeah Não irei suportar Pela vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia por ti, não existe mais Não irei suportar, eu não tenho pra passar Sem ter você, se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver Obrigado Deus, Criador do Universo, obrigado povo do Pará, obrigado Brasil Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia por ti, não existe mais Tentei Lucas, só as marcantes Marcantes Marcantes